E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo para o canal. Esse vídeo aqui tem o intuito de ajudar os iniciantes em Monster Hunter Rise e Sunbreak a terem uma visão geral das armas, ok? Até para ajudar nessa escolha de qual arma você vai começar o game, esse vídeo vai estar dividido, né? Para cada arma tem ali os movimentos básicos do jogo base e depois os movimentos que são liberados na expansão Sunbreak, tá? Lembrando que um overview é de forma bem rasa. Se você quiser conhecer essas armas em detalhes, a gente tem o guia dessas armas aqui no canal. Vou deixar no final desse vídeo um cardzinho, tá bom? Para a nossa playlist aí com os guias de armas para que você possa acessar e entender as mecânicas de forma profunda, tá? E avançada aí de cada uma das armas, beleza? Lembrando que essa não é a única playlist aqui do canal que pode te ajudar. A gente tem várias outras playlists aí que vão te auxiliar também na jornada. Playlist de builds, tem detonado, tem os vários e vários guias, tem playlist de skills e tudo mais, beleza? Então é isso aí, eu espero que te ajude e um excelente vídeo. E aí, vamos lá, vamos lá! Get ready! E aí Esse é o final Take this I'm bringing the pain This is the end Are you ready? Here it comes You asked for this This one's all for you Here it comes No more holding back Now it's personal Here it comes Here it comes Here for a world of hurt Hold still Hope you've got insurance Take this It's all over for you You're done for Any last words Take this Take this Take my fury This one's all for you This one's all for you I'm gonna get you I'm gonna get you You asked for this Let's have some fun Have a taste Have a taste of this Here it comes Say goodbye Say goodbye This is gonna hurt This is gonna hurt Nice knowing You brought this on yourself Let's put an end to this Get ready Take this Take this Take this E aí ele vem! Você está morto! Música R$%&! Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí No more holding back! I'll show you no mercy! This is going to hurt! Face my fury! Here it comes! I'll show you no mercy! I'll show you no mercy! Now I'm getting angry! Let's have some fun! I'll show you no mercy! 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 It's the end of the line for you! I'll show you no mercy! I'll show you no mercy! I'll show you no mercy! I've got a surprise for you! I'll show you no mercy! I'll show you no mercy! I'll show you no mercy! Take this! Say goodbye! Here it comes! Here comes the pain! Careful, roll the perks! Careful, roll the perks! Take this! Hope you've found insurance! Get ready! Get ready! Take this! Take this! Are you ready? No more holding back! Have a taste of this! 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 Agora é personal! Eu vou pegar você! Você pediu isso! Mr. Monster, encontre Mr. Weapon! Esse é o fim da linha para você! O que? O que? O que? O que? O que? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí